Olá, boa tarde. Começa agora o Edição Extra. E nesta edição preparamos um especial sobre a ditadura militar, que marcou a história do Brasil 50 anos atrás. Vamos conferir as polêmicas que persistem sobre o assunto. E eles contam como que era o cotidiano, quais os períodos que eles iam para a tortura. E a falta de liberdade de expressão em uma época de censura. O jornal Estado de São Paulo, as matérias censuradas, eles colocavam trechos dos Lusíadas, de Camões. Veja como a luta das mulheres foi um salto para o feminismo. Mulher que separou do marido, porque nós temos que ir para a guerrilha. Você não quer, então eu vou sozinha. Juca Martins no quadro Perfil. Várias vezes eu tive as ameaças sobre o cacete, teve que abrir máquina e entregar rolo de filme. E os roteiros de novelas que foram proibidos pela repressão. Nós vivemos os piores anos de nossas vidas. Está no ar o Edição Extra. Uma produção dos alunos de Jornalismo e Rádio TV, da Faculdade Casper Libero. Uma produção dos alunos de Jornalismo e Rádio TV, da Faculdade Casper Libero.